Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, o programa que é um porralho de audiência. Obrigado a você que me assiste pelo canal do S.1 e também pelo Facebook. Agora olha só, quero mandar um abraço aqui para o Fernando Viegas, que está nos assistindo lá pelo Facebook. Luiz Barbosa, Deus proteja todos aí. Que situação bacana, obrigado viu. Andressa Figueira, linda Bárbara. A Bárbara está com admiradores, hein. Sandro Souza, parabéns Luiz, pelo programa. E olha o que ele disse aí, eu não sei, eu não faço negócio de político, ele disse o seguinte assim, ó. Deus acima de todos, não, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, olha aí. É meu povo, vem pra cá comigo que tem enquete no Facebook, cadê meu diretor? Qual assunto merece atenção imediata das autoridades? Tráfico de drogas ou tráfico de pessoas? Olha gente, que interessante, eu pensei que daria tráfico de drogas, mas até agora 63% das pessoas, né, pedem atenção das autoridades para o tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas é um assunto sério que muitas das vezes fica esquecido aí pela mídia, né. E nós queremos relembrar aqui, nós já mostramos aqui, recentemente uma quadrilha foi presa aqui em Manaus, que estavam levando jovens lá para São Paulo. Que situação, né, é importantíssimo a atenção das autoridades, porque aquilo que muitas das vezes não é visto, é o que mais está acontecendo, né, por debaixo dos panos. Vem pra cá comigo. O jovem foi encontrado morto em uma estrada deserta no Distrito Industrial, na zona leste da capital. A vítima apresentava marcas de tiro e foi jogada de um carro próximo a uma lixeira na região. Quem conta essa história? Quem conta, baixinho? Quem conta? Caçador de almas na tela do Namira. O local é deserto. Foi nesta rua da região leste de Manaus que bandidos jogaram o corpo de um jovem não identificado. A vítima apresentava pelo menos três marcas de tiros. O corpo foi localizado por um motorista que trafegava aqui por essa extensão da Avenida dos Oitis, no bairro Armando Mendes. Ele entrou em contato com a polícia militar através do 190, que ao enviar uma guarnição pra cá, pra esse local, conseguiu encontrar o cadáver no meio da rua. Aqui é um local ermo, serve também de atalho pra muitos condutores. Creio que o primeiro que passou, viu a situação e comunicou de imediato ao 90 que acionou a viatura da nossa área. A polícia civil já começou a iniciar as diligências pra investigar esse homicídio. Foi coletado aqui dois projetos de arma de fogo. Esse indivíduo foi desovado aqui no final da tarde. E foi levado um tiro no pescoço, na parte de trás do pescoço, e dois nas costas. O cadáver foi conduzido ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento de familiares. Crime de execução. Mais um jovem que é morto aqui em Manaus, dessa maneira. Perdendo a nossa juventude, pro tráfico de drogas, pras facções criminosas, pra criminalidade. E aí, a família fica como? A mãe chora. É como diversas vezes o Valdir Adriano inicia as matérias. O choro de uma mãe. O choro de um pai. É incrível como os nossos jovens estão entrando pra esse mundo. Aí eu fico perguntando. Que futuro que eles esperam entrando pra essa vida? Que futuro eles esperam entrando pro tráfico de drogas? Que futuro eles esperam, Rui Mendes? Entrando pra criminalidade. Porque, meu amigo, eu não vejo uma vida tranquila nessa... Nessa vida aqui, eu não vejo uma vida tranquila. É o camarada correndo da sala pra cozinha, né? Pra não ser morto. É o camarada mudando de casa todos os dias. Pra proteger a esposa, os filhos, se ele tiver filhos. Se chegar a ter filhos. Porque o índice aqui, como a gente tem sempre mostrado aqui, o camarada não passa de 25 anos. Eu ainda não vi o camarada de 30 anos, né? Que tá no tráfico de drogas e tá vivo hoje. Só os principais. Né? Agora gerente de boca. Agora o soldadinho do tráfico, que vai vender no meio da rua. Não passa de 30. Então eu pergunto pra você, jovem. Você quer morrer cedo? Você quer entrar pra essa vida e viver de uma forma complicadíssima? Correndo de um lado pro outro, deixar a família chorando? Depois de morto? É isso que você quer pra sua mãe? É isso que você quer pro seu pai? É isso que você quer pra sua família? É isso que você quer pra sua vida? Pensa bem, meu amigo. Pensa bem. Porque o futuro é esse aqui, ó. É esse aqui. Quando você não vai preso. Vem pra cá comigo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Quero agradecer você que me assiste pelo canal 10.1. Eu também pelo Facebook. Continua compartilhando. Daqui a pouco eu mando um abraço pra todo mundo. Tá certo? Agora, olha só. Nós vamos falar sobre a quantidade de roubos a celulares que acontecem aqui em Manaus. É, quem vai contar essa história é o homem do sapato azul, no mês do novembro azul, e que canta caneta azul. Na tela do Namira. Nossa. Com imagens de cheiro, reportado de Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul e apoio técnico de Rademark. Nós estamos aqui no quarto distrito integrado de polícia. E o assunto aqui, ó. E o assunto aqui é esse, ó. Telefone celular. Pra você ter uma ideia. Aqui no Grande Vitória. Só este mês, já foram roubados, furtados, mais de 100 celulares. 100 celulares. 100 aparelhos. Foram surrupiados. E aí, esses aparelhos não ficam com o ladrão. O ladrão anuncia no aplicativo. E vem um telefone que era de mil, por 300, por 200, por 100, troca por um papelote. E às vezes tem um telefone pra vender até no canto de rua. Numa barraca da feira. Só que o pessoal do quarto distrito integrado de polícia, o Alessandro Cardoso, que é investigador, teve uma ideia. Começou a vasculhar essa situação. E na relação que ele apresenta pra nossa equipe, tem mais de 50 aparelhos que estão sendo rastreados. Além dos 40 que eles devolveram recentemente. E aí, o que que acontece? Você que está comprando um telefone, achando que está saindo da vantagem, pode ser preso por receptação de furto. Você pode ser preso. Ou pode ser presa. Eu vou conversar com o Alessandro Cardoso, que tem mais detalhes a respeito dessa situação. Presta atenção, hein? Telefone e celular, barato. Sem nota fiscal, significa roubo. E roubo é crime. E se você comprar e não tiver procedência, você é receptador. Não só celular, como televisão, rádio. Tudo que você encontrar nos aplicativos, você não esqueça de pedir a nota fiscal. Se o aparelho não tiver nota fiscal, não compre. O objeto não tiver nota fiscal, não compre. Porque você pode estar caindo num golpe. Assim como nós temos aqui, ó. Bastante pessoas que compraram objetos, celulares, roubado, furtado. Você vai estar perdendo o seu objeto porque a polícia está atrás desses aparelhos. Nós vamos, estamos monitorando. Estamos indo atrás e conseguindo recuperar. E além de você responder por receptação, você ainda pode dar pé de seu dinheiro, pé de objeto. Coisa que já é difícil para ganhar hoje o dinheiro. Você acaba perdendo por não prestar atenção. Um detalhe, pode ser preso, né? Um detalhe, pode ser preso. Porque hoje nós fazemos a pena na nossa comunidade, que é uma comunidade carente aqui do Grande Vitória, Gilberto Mestrinho e Adjacente, nós fazemos apenas a orientação de recuperar o aparelho. E o nosso delegado, Rafael Morado Gostinho, faz apenas, tomamos o termo de declaração e orienta a comunidade para não comprar objetos aplicativos de procedência indeterminada, né? Você não tem procedência. A pessoa diz, ah, eu tenho a nota fiscal, mas está com fulano. Não compre, porque você vai vir parar no quarto DIP, que nós estamos em alerta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Recentemente vocês devolveram vários celulares, né? E tudo isso aqui chegou agora para vocês irem atrás e conseguir o telefone para devolver para os donos. Com certeza. Aqui nós temos cerca de mais 50 aparelhos que já estamos atrás. Já recuperamos cerca de 5 aparelhos. E vamos fazer uma nova demanda para poder devolver para a população. A dimensão de Checo é a portada de Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul para o programa Namira. Se é na mira, pei! Eu acho que mais de 100 celulares foram roubados no Grande Vitória do mês passado. Para você ter uma noção de como é perigoso, né? E eu não estou falando do bairro, que o bairro é perigoso não. Eu estou falando que é perigoso você, ó, comprar celular sem nota fiscal. Isso sim é perigoso. Porque, claro, a polícia civil, quando o camarada faz o BO, né? Dá entrada em toda a documentação, pede o rastreamento lá do celular, a polícia vai atrás. Então você que compra celular ou qualquer tipo de aparelho sem nota fiscal, cuidado que você pode ser um receptador. E aí, meu amigo, ó. Já era. Você pode ser preso. Então presta atenção no que você está fazendo. Olha aí, ó. Para você ver algumas imagens que o Vanderlei Modesto fez, né? Isso no Grande Vitória. Agora, no centro de Manaus, o camarada vem e joga para o alto. É tipo sorteio. Joga para o alto. Ó, celular. Celular. Joga para o alto, camarada, para. Está aqui, é o meu. Tome cuidado, né, gente. Tome cuidado. Entre na linha. Entre na linha. Vamos fazer o que é certo. Vamos fazer o que é certo. Porque o barato pode acabar saindo caro para você. E aí, também caro para toda a sua família. Já pensou? Você sendo levar para a delegacia, porque comprou o celular sem nota fiscal. Coisa feia, né? Vem para cá comigo. Alice Fernandes, de 17 anos, foi estuprada, executada e deixada em área de mata entre as ruas 27 e 28, no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. Segundo a polícia, a mesma é acusada de participar do mundo do crime. Ela foi sequestrada e morta brutalmente. Essas imagens aí, exatamente no momento em que ela foi encontrada, meu povo. Que situação, minha gente. É por isso que a gente alerta você que é jovem. É tanto você que é homem, quanto você que é mulher. A gente sabe que as mulheres hoje estão entrando no mundo do crime. E a quantidade de mulher presa, por conta do tráfico de drogas, por conta do crime, é muito grande. É muito grande. Agora imagina a informação sendo chegada para a família. Olha, a fulana foi morta brutalmente. Estuprada. 17 anos de idade, minha gente. 17 anos de idade. Tendo a vida ceifada precocemente. Se fosse uma pessoa que estivesse estudando, que estivesse aí fazendo bem, esse final de semana eu estava fazendo o Enem lá. A segunda etapa da prova no Enem. Mas não. Entra para o mundo do crime e é encontrada dessa forma aí. O povo é triste ver a juventude se perdendo dessa maneira. Viu? Agora vem para cá comigo, vou aqui no Rui Mendes. Jovem assassinado com um tiro na cabeça em frente à própria residência no bairro da Raiz, na Zona Sul de Manaus. Quem conta essa história é a Mariana Rocha na tela do Namir. Exatamente, esse crime aconteceu na Raiz, bairro da Zona Sul, aqui da capital. Os vizinhos informaram a polícia de que ouviram um tiro, um barulho de disparo de uma arma de fogo no local. E quando viram, o jovem identificado como Andréu Gabriel Mota Lima, de apenas 18 anos de idade, estava morto no chão, em frente à casa onde morava, lá no bairro Raiz. Ele ainda chegou a ser atendido por uma ambulância do SAMU, levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros é quem investiga esse caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Mariana Rocha, que está com cabelo diferente. Segundo o Rui Mendes, ela está parecida com a Maísa. Né? Vem para cá comigo. Nossa! E já já você vai ver como está violenta a área da Manaus moderna, minha gente. Está muito perigoso. De dia, de noite, de madrugada, todos os horários ali tem gente fazendo confusão. Daqui a pouco, não sai daí, eu volto já já, viu? Eu vou ver como está violenta. Tchau.